Inconfidência mineiro, liberdade ainda que tardia Cavalhada, de ordem do rei e dos cavaleiros, a cavalhada vai começar Saboreando as delícias de ouro preto Vamos aplaudir a Cresce Municipal Inspetora Escolar Rosa, Machado dos Santos Aproxima-se agora, Cresce Municipal Aldal, gira de Oliveira Eldrade A Cresce Municipal Aldal, gira de Oliveira Eldrade foi criada em 3 de novembro de 99% de 100 anúncios 6 meses e 3 anos e 11 meses de idade, em horário integral e parcial As unidades folares desenvolvem o projeto, cultivando valores e estimulando a prática do bem Com o objetivo de estimular os valores e levar a criança a reflexão de suas atitudes Proporcionando um relacionamento sadio entre as pessoas que a rodeiam Possibilitando uma melhor convivência A Cresce Municipal Aldal, gira de Oliveira Eldrade foi toda reformada A Cresce Municipal Aldal, gira de Oliveira Eldrade foi a gestão da prefeita Lívia de Chiquinho A Cresce da Valjeira representa o Estado de Minas Gerais A cidade de Argentina Dantes Onde a Tenei Barbarra, Maria Sonarca vai viajar pela história do Brasil Diretora Geral da Iracalete dos Santos Rodríguez Patrimônio Cultural e Urbanístico Culinária